Termômetros marcam temperaturas baixas nesta quarta-feira. Artista Florenci lança single nostálgico. Estes são os destaques do OF Notícias. Tá na sua mão economizar. A PP Meu André Aça. Pra toda a família. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo o futuro. Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Oi gente, tudo bem? Nesta quarta-feira o frio voltou com tudo aqui na nossa região. E hoje à tarde já foi possível ver e sentir alguns floquinhos de neve. Quem nos conta mais sobre o tempo é o repórter Enzo Manfron, que tá na rua. E aí Enzo, já sentiu a neve hoje? Sente sim, Gabriela. Olá pra ti, pra todos que nos assistem. Hoje pela tarde a neve chegou em Flores da Cunha, como estamos vendo nas imagens. E a boa notícia é que ela pode aparecer mais durante essa noite. Pela manhã registramos temperaturas negativas aqui em Flores da Cunha. E a sensação térmica chegou a menos 3 graus. Essa onda de frio chegou ao Brasil nesta quarta. E a previsão é que tenhamos aí nos próximos dias as temperaturas mais baixas do ano. Amanhã nós teremos aí uma máxima de 7 graus e uma mínima de menos 3 para Flores da Cunha. Então é melhor tirar os casacos do roupeiro e preparar aquela boa taça de vinho. Né, Gabriela? Eu volto contigo. Obrigada, Enzo. Dando continuidade à vacinação contra a Covid-19, jovens de 12 a 17 anos com comorbidades que ainda não receberam a primeira dose da vacina devem agendar a imunização. O agendamento pode ser feito por meio do telefone que está aparecendo aqui na tela das 8 às 11h30 da manhã e da 1h15 da tarde até às 5h. A vacina aprovada para esta faixa etária é a da Pfizer. Nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Odontologia Paviani, agora em Flores da Cunha, em ambiente amplo e moderno. Avenida Vindima, número 247. Agende sua consulta pelo fone 3214-1753. O que te mantém bem informado, você assina embaixo. Jornal O Florenci. Voltamos. O Florenci Gabriel Schiavenin permeia entre a arquitetura, o teatro e a música. Em tom de nostalgia, ele lançou o seu single Sinais, inspirado nos anos 80. Sob a vibração sonora do teclado, o Florenci Gabriel Schiavenin canta nostalgia com batidas futurísticas do sintetizador. Apaixonado por música, teatro e arquitetura, desde os oito anos estuda teclado e instrumento no qual dá aulas como professor. No início deste mês, Gabriel lançou o single Sinais, que foi criado a partir de um monólogo teatral, que fala sobre a busca pela valorização da vida e das relações pessoais. Então é bem isso, né? Tu tem que valorizar o próximo a ti, quem te apoia, quem te ajuda, enfim, com quem tu troca momentos, né? E é isso, é realmente o que importa, né? Os pequenos momentos, as pequenas atitudes, a questão da simplicidade, né? Até por isso remete à questão nostálgica dos anos 80, né? Que nem tinha numa reportagem aí que saiu. Ele nem era vivido nos anos 80, mas ele pegou pra si esse tema, né? É justamente isso, da nostalgia, que remete a uma simplicidade, que remete a um momento saudoso e uma vontade de viver esse tempo, no caso, né? Embora tenha apenas 24 anos, Gabriel tem como referência as bandas de rock dos anos 80 e entende que a música Sinais é um ponto de esperança em meio à escuridão, algo que fez muitas pessoas repetirem. Então a minha letra, ela vai numa linha mais reflexiva, né? Até porque uma das minhas inspirações é o U2, e ele tem, enfim, o U2 faz justamente essas letras, né? Que dá margem a várias interpretações, que realmente o meu objetivo era esse, né? Enfim, até porque cada pessoa tem seus problemas, tem seus sinais, digamos assim, né? Tem suas percepções da vida e tal, e por isso é uma questão subjetiva, né? Então é justamente pra cada pessoa tirar partido da letra, refletir sobre ela e levar pra si o que ela acha certo. Então não tem um certo, um errado, né? Da interpretação da letra. É justamente o que cada pessoa capta e leva pra si. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Gabriel, pode acessar as suas redes sociais e todas as plataformas de streaming, de música e conferir. Desejamos sucesso ao Gabriel. O programa de hoje vai ficando por aqui. Para mais informações, é só acompanhar o jornal O Florenci nas redes sociais. E não deixe de fazer parte do nosso grupo de notícias no WhatsApp, clicando no link da descrição do vídeo. OFTV, a gente fala, ouve e se vê aqui. Até mais! Tá na sua mão economizar. App Meu André Aça. Pra toda a família. Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo o futuro. Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados.